Olá, nível 2! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Hoje, iremos iniciar a nossa aula relembrando desafio. Qual foi o desafio que nós fizemos na semana passada? Muito bem, vamos fazer novamente? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Nossa, nós conseguimos escutar daqui vocês cantando. Muito bem, minodões. Agora, turminha, vamos fazer uma lista das partes do corpo que nós cantamos na música. Cabeça, ombros, joelhos e pé. Cabeça, olhos, ouvidos, boca e nariz. Agora, turminha, que vocês já relembraram as partes do corpo da música com a Tia Thaís, peguem o seu livrinho, abra na página 78, o número 7 e o número 8. Lembra? Lá embaixo, na pecinha verde. E vamos completar a nossa tabela juntos. Vamos lá? Encontrar? Acompanhe com a Tia Thaís, a leitura do enunciado. Vamos lá? Agora, explore a imagem do seu corpo no espelho e complete a tabela. Muito bem, minodinha. Então, vamos lá. No primeiro quadradinho, está escrita a palavra olhos. Quantos olhos nós temos? Muito bem, acertou. Número 2. Então, você vai colocar o número 2 embaixo da palavrinha olhos. Coloquem aí. O próximo quadradinho, está escrita a palavrinha ouvidos. Quantos ouvidos nós temos, minodores? Muito bem. Dois ouvidos. Vocês vão colocar o número 2 embaixo da palavra ouvidos. A próxima palavrinha é boca. Boca. Quantas bocas nós temos, minodores? Uma boca. Então, vocês vão colocar o número 1 embaixo da palavrinha boca. E a última palavrinha é nariz. Temos quantos nariz? O nariz. Muito bem. Então, coloque o número 1 embaixo da palavra nariz. Muito bem. Isso aí, minodores. Agora que vocês completaram a tabela com a professora Ju, nós vamos procurar a página 79, o 7 e o 9. É a próxima página. Vocês estão nessa. Vocês vão viar a apostila. Conseguiram? Vamos continuar, então? Nessa página aqui, eu vou ler com vocês um trecho de um texto. Com o dedinho, então, nós vamos começar aqui. Olha-se no espelho, seu rosto, assim como o seu corpo, é único. Não existe ninguém na Terra que seja exatamente igual a você. Vou ler mais uma vez, hein? Prestem atenção. Olha-se no espelho, seu rosto, assim como o seu corpo, é único. Não existe ninguém na Terra que seja igual a você. Nesse trecho aqui, está dizendo que cada um de nós tem um rostinho, um corpinho. Cada pessoa tem o seu jeito único. Vamos para a parte divertida da atividade? Vocês vão procurar agora um espelho na casinha de vocês e vão olhar o corpinho. Como que é o cabelo de vocês? Como que é o rosto? A cor dos olhos? O nariz, o corpinho. Tem crianças que são altas, outras que são baixas. Vocês vão olhar no espelho e dentro deste retângulo, vocês vão desenhar a imagem que vocês estão vendo. Não se esqueçam de desenhar e depois pintar. Nós vamos querer ver esse desenho bem colorido e caprichado. Combinado, livradores? Boa sorte! Turminha, então hoje nós relembramos a música cabeça, cabeça, ombro, joelho e pé. Relembramos algumas partes do nosso corpinho. Realizamos a leitura de um trecho que fala que cada pessoa tem o seu rostinho, tem o seu jeitinho, tem as suas características físicas. observamos novamente no espelho e fizemos o registro dentro da moldura. Né, turminha? Hoje fizemos muitas coisas incríveis. Parabéns, milho dois! Parabéns!